Só porque você me olha não quer dizer que me vê Olhe bem, chegue mais perto, não julgue sem conhecer Vai dizer que sou drogado só porque sou tatuado Se vivo conectado diz que sou alienado Acha que não fiz sucesso só por eu não ter carrão Pensa que escolhi ser gay por falta de educação Sou negão com muito orgulho e você chama a polícia Só porque minha saia curta pensa que eu tô de malícia Eu sou vegetariano e não como só salada Tenho código de barra mas também tenho beleza Só porque sou fabricado, eu não vim da natureza